É, eu falei, né, eu falei muito pro meu amigo Zulu, meu grande amigo Zulu, que não precisava me levar, mas ele insistiu, disse que eu era importante, que eu era uma referência pra ele, então eu aceitei, né, pra dar essa moral aí pra ele, né. Ah, legal, Michael. E você... Você ganha muitos presentes do seu público? Muitos, muitos presentes. E eu guardo todos, né? Seja cartinhas, ursinhos de pelúcias, aparelhos dentários. Eu só não guardo mesmo o bombom e calcinha usada porque é da formiga. Ah, legal. E como é que você lida com todo esse assédio? Sexualmente. Não, digo, profissionalmente, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vice-versa, claro. Ah, tá, muito legal. Michael, o que você tá fazendo, hein? Poxa, eu tava aqui ensaiando a minha entrevista que eu vou dar. Michael, você tem certeza que quer ir nesse festival? Claro, essa é a minha chance. Eu preciso fazer contatos. Network. Network. Michael, eu te garanto que vai ser muito melhor se você ficar aqui no hotel e fizer contato comigo, tá? Cadê a gatinha? Ah, será? Peraí, Jessica. Michael! É Jessica aqui no telefone. Oi? O que eu falo? Falo pra ela que você tá ocupado? Eu tô ocupado, sim. Cadê aí, rata? Eu sou truxa! É truxa! É truxa! É truxa! Vamos lá! Fogamos! Sim! Muito linda, muito linda, linda! Que linda, linda! Delícia é tua, hein, coisinha? É. Aqui, falando eu gosto contigo, vou falar de um jeito que tu me entenda. Eu quero saber o que tu queres... O negócio não vai ser valo. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Por lá, ele ingressa. Está bem, Teresita, eu sou cubano, não sou surdo. Está bem? Ah, sim. Então vou mandar um papo reto, porque as curvas estão onde? Estão no meu corpo. Sim. Quem foi que arrumou os ingressos para Angel? Não, não, não posso falar. Eu tenho uma ética de concierge que não posso falar nada dos hospedais. Ah, não pode falar. Não, não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Ah, não pode falar. Quem arrumou a merda do ingresso para ela, garoto? Eu não posso falar, por favor, não insista. Eu não posso. Não pode falar, não pode falar. Quem pudesse falar, não pode falar, né? Eu não sou na mercadoria. Não tem problema, não. Vai no direto com Angel. Está bem, está bem. Eu consigo o ingresso. Senão não me chamo... Alejandro Ramiro Pinto. Sim, me dá. Eu vou. Já volto. Já volto. Desgraças. Vai. Opa. E aí, Delissa, tudo bom? Tudo bem. Você já decidiu quem você vai levar na festa? Não. Eu, no teu lugar, levaria uma mulher de peso. Não, pera. Eu não acho justo eu decidir. Eu gostaria de ter, sei lá, vários ingressos para poder levar todo mundo daqui do hotel. Isso também. Gosto de levar de todo mundo. Gosto de levar de todo mundo. Gosto de dar para todo mundo. Gosto de tudo para todo mundo. Uhum. Lá no Serão, a pessoa fala que eu sou muito boa. Não, eu... Eu te acho mesmo boa, sabia? Como é que tu acha? Que tu nunca provou? Eu, hein? Que tu quiser comer um colchão duro. É mesmo? Pegar-lhe uma maminha. Hum. Comer-lhe uma chuleta. Hum. Fala comigo. Falo, claro. Fala comigo. É, mas eu vou te falar, eu prefiro comida mais leve. É verdade. Inclusive, eu ia te perguntar se você conhece algum restaurante de Frutos do Mar por aqui. Firma aqui nos meus dedos, na pontinha dos meus dedos. Tô olhando. Firma. No dedo? Na pontinha dos meus, firmou? Tô firmado. Vou te levar no lugar que tem Frutos do Mar que é uma delícia. Vai. Tu vai pegar o quê? Vou te levar para comer o quê? O quê? Mexilhão. É? Eu sou... Eu sou alérgico a mexilhão. Sabia que era viado? Não, não sou, não. Não, viado ou não sou? Viado, viado. Não é possível. Viado. Eu sou mexilhão bonitinho mesmo? Ele arrondou. Ele arrondou. Pois é, esse mexilhão alérgão. Eu arrondou a gente. Gostei. É que eu queria muito ela, ela não queria dar atenção. Calma. Calma, chupiruba. Sim, pode ficar tranquila. Eu tô me comportando. Sim, claro. Inclusive, a Emily também tá viajando. Ah, você sabe que ela tá aqui? É... Não, não, mas... Olha só, a gente não teve nenhum contato. Mesmo. Ah, você já sabe que a gente teve? É... Não, eu nem percebi. Nem... Eu tava tão atarefado aqui. Eu não vou nem poder falar com você agora, tá? Um beijo, outro. Tchau. Michael! Parabéns. Você não tem noção. Você ganhou. Zulu vai te levar no evento. Eu não acredito. Exatamente. Eu não acredito. Que maravilha. Vou ter uma noite maravilhosa. Ah, desculpa. Vamos comemorar? Ah, é bom que eu já chego calibrado, né? Maravilhoso. Aí, Jéssica, tá ali, gente. Onde? Ah, não. Hum. Tá delicioso. Era pulga, era outra coisa. Ai, que susto. Vamos beber mais um pouquinho? Ai, que delícia. Bora. Mas, olhe! Seduzindo o Michael, né? Olha só, você não se anima não, você não rouba ele não, porque eu cheguei primeiro, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você, querida. Você não chegou primeiro, porque eu tô aqui desde a primeira temporada do Vai Que Cola. Eu fazia outro personagem, agora eu faço isso. Que é a mesma merda no final das contas. Deixa eu falar uma coisa pra você. Dá um golinho também, tem um champaizinho pra você aqui, quer? Muito obrigada. Tá? Dá licença. Ah, ela é muito legal, né? É, legal, legal, legal. É a gente aqui. Enfim sós. Ah, eu não sei nem fazer nenhum. Hum, 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 hum. Hum. Michael, agora nada vai atrapalhar a gente. Entendeu? Agora é tudo nosso. Vem cá. Não, peraí, peraí. Ai. Ai, peraí, Emily. Ai. Ai, eu tô sentindo também. Ai, Emily. Ai, Emily. Emelie. 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 Vai por agora. Dizendo uma profeta... large, but my physical body. High-five, haut-ho. e o convite para o evento por sua causa. O que eu tenho a ver com isso? Qual o problema? O problema é que eu estou precisando ficar com o Zulu, minha linda. E o Zulu não vai ficar com você. Por quê? Porque ele gosta da pessoa que sensualiza, ele gosta da pessoa que tem uma malemolência. Você não tem, você é mais dura.